Por favor, Márcia, desculpe. Boa tarde a todos. Com relação à apresentação da moção do repúdio, nós queremos fazer à Secretaria um esclarecimento e eu trouxe o Engenheiro Carbonar, que é especialista da UDLU, especialista na área. Ele vai apresentar um pequeno resumo do que foi colocado com relação ao plano. E outra coisa, nós temos um documento técnico, nós temos duas vias que foram apresentadas que ele vai colocar à disposição para consulta. Alvo. Boa tarde. Pois não. O nome do nosso secretário Paulo Lela, nós temos o nome do Palácio de Chances, que está acertada, para a gente colocar para o Condema o projeto básico do sistema de... Eu vou pedir para você, Fernando, por gentileza, só esse microfone me prestar esse aqui para você. Acho que é só o que... Então, você tem que ver quem tem todos os presentes. Ok. Bem, como todos sabem, desde abril de 2014, o resíduo sólido de Campinas está sendo transbordado por um aterro privado, isso já faz um ano e seis meses, praticamente, a um custo extremamente alto para o município de Campinas. Os custos desse serviço hoje remutam a 40 milhões de reais. Então, essa tentativa técnica de voltar o Delta por um período de tempo, de forma transitória, a nossa primeira meta, como secretaria, é cumprir fielmente o que é dito pela lei federal de política de resíduos sólidos. Então, nós estamos na busca de cumprir todos os passos hierárquicos, técnicos, que essa lei prevê. Qual seja, reciclagem, reuso, compostagem e possível geração de energia para esse tipo de resíduo. Logicamente, que um projeto dessa monta, com esse fulto, ele não se resolve da noite para o dia. Na área que é reservada, foi reservada para o Delta B, o projeto aterro sanitário, ele foi cancelado pela própria CEDESB. Não há nenhuma intenção do município de Campinas fazer lá, na área do Delta B, um aterro sanitário. Mas, como é dito no plano de saneamento básico, nós já começamos o processo de uma PPP para fazer cumprir a lei federal de resíduos sólidos. E por que a linha de uma PPP? Porque os custos, na parte de investimento, na parte operacional, são extremamente altos. Que com esse serviço que é feito hoje no município de Campinas, que é coleta, transporte e uma disposição final, não há meios financeiros de se fazer esse tipo de atendimento. Então, o processo da PPP, ele já começou no município de Campinas. Campinas tem uma lei municipal que trata da questão das parcerias privadas, e a questão de 60 dias, nós já recebemos uma primeira proposta que se chama MPMP, uma manifestação privada de interesse público, no sentido de fazer investimentos no município de Campinas, através de uma parceria de uma PPP, para fazer cumprir os aspectos técnicos da lei federal para resíduos sólidos. corretos, seria uma parceria de 20 anos, 30 anos, não temos esse detalhe ainda. Onde que se encontra essa proposta? Campinas tem uma comissão permanente que trata das PPPs dentro da prefeitura, amanhã, inclusive, de sexta-feira, nós teremos uma primeira reunião com essa comissão para esclarecimentos técnicos acerca dessa proposta que chegou para nós. O próximo passo disso será um chamamento público para qualquer tipo de empresa, para qualquer grupo, para qualquer pessoa que queira participar de uma PPP para cumprir a lei federal de resíduos sólidos apresentar as suas propostas. Se virar uma proposta, duas, três, quatro, nós vamos saber no final desse processo público de chamamento. Uma vez que fique definida mediante, inclusive, discussão com a própria sociedade as linhas técnicas econômicas e financeiras deste projeto, este projeto será licitado na forma da lei de licitações. Logicamente que tudo isso que eu venho falando envolve um grande problema, a questão tempo. Então, o município em Campinas achou por bem fazer um tipo de gestão para esse assunto da forma começando com o Delta A. Ele é uma parte do processo de gestão. Ele não é um processo de gestão para resíduos sólidos que se quer para o município de Campinas de forma final. Ele é uma parte deste processo. houve uma reunião. Fernando, eu vou, senhores conselheiros, eu vou permitir o Fernando dar uma continuidade além do tempo que é comum a abertura aqui da FAU que trata-se de uma explanação técnica. Até para que o conselheiro o cuidado e o conselho entendam que está sendo encaminhado e a gente vai conseguir para seguir a abertura posteriormente. Eu acertei mais três minutos. Ok. Três minutos. Então, como nós tínhamos como meta fazer encerramento técnico do Delta A, houve uma primeira reunião com a C10, com a alta direção da C10 e houve-se por bem tecnicamente fazer um estudo técnico de retomar a operação do Delta A por um período de tempo suficiente ou até curto para que se implante efetivamente a PPP que eu venho falando aqui. Ok? Então, este projeto que não é propriamente um aumento do Delta A. Nós estamos inclusive chamando o projeto de reconformação geométrica do Delta A para fins de encerramento desse tipo de aterro. Ou seja, a cota 640 não será aumentada, essa cota vai ficar plenamente mantida. E por que que esses estudos indicam essa possibilidade do ponto de vista técnico? Porque todos esses monitoramentos que a gente faz no Delta A, tanto geotécnico como ambiental, indicam condição que está recebendo essa proposta de reativação na forma que eu venho falando aqui. Ou seja, existe uma possibilidade técnica que está nesse tipo de estudo à disposição de vocês para fazer consulta sem nenhum problema. De tal forma que as coisas corram paralelamente. A Prefeitura deixa de gastar 40 milhões de mandar resíduo para ser enterrado também em um atelo em Paulino. Também lá é um aterro sanitário. Não vou aqui entrar no mérito aterro melhor, aterro pior, mas também é um aterro sanitário. O que nós queremos aqui é fazer uma gestão pública desse tipo de assunto onde, paralelamente, o Delta receba com condição técnica plena e garantida essa sobrevida sem aumento de cota até que a gente consiga concretizar o processo PPP que já começou na Prefeitura a questão de 60 dias. Logicamente que, se houver a dúvida, eu acho que esse assunto nem se esgota aqui, porque, tecnicamente, eu não vou entrar no mérito das questões dessa reativação. Se vocês realmente tiverem dúvidas, eu volto aqui, a gente volta aqui para algum tipo de esclarecimento pontual. Mas o que eu quero reafirmar é que é uma gestão do resíduo para, efetivamente, a gente cumprir a lei nacional para resíduos sólidos. Ok? E essa gestão passa pelos aspectos técnicos, econômicos e financeiros que o município vive hoje. Eu tenho algumas inscrições, Fernando, que eu não sei se elas são original para uma pergunta técnica para você, eu também tenho alguma coisa para perguntar, mas aí eu tenho escrito a I, a Teresa e, na sequência, o Giovanni. Então, eu vou... Acho que ele tem que terminar com a proposta que veio do secretário. Será que ele não pode atender as perguntas e ele aproveita na resposta e talvez já esteja incluído o que vocês estão trazendo, Marcio? Pode ser sim? Então, por favor, Ari, a Teresa posteriormente, Giovanni, vocês perguntam tudo, a gente abre para o Fernando encerrar e a gente passa para a sequência. Mário também está inscrito, por favor, Ari, conselheiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.